Eu não gosto de medicamento do estado e metemos em uma caixa, com conta a ver por baixo da bancada, e nós consumamos medicamentos, são formas que nós conservamos os medicamentos. Suponhamos que eu tenha uma dor de barriga, qual é o compromisso que você me aconselha a tomar? Nesse momento eu vou lhe recetar um bater roxa, em um laboratório francês, muito aceitável na parte dos clientes, não só também, é um medicamento de alta qualidade, e não só, ou não precisamos de medicamento da Índia, de açúcar trem forte, não, então a possibilidade é um bater roxa muito bom, bater a descompensão com um clorafinicole e um metronasol. E um pouco dor de ouvido? Dor de ouvido eu vou lhe recetar um alto calmo, porque aquele é muito bom, é de origem, como é que eu posso dizer, uma origem de fora, e é isso. E se eu tiver com um problema de AVC? De AVC cardíaco, nesse momento temos ácido acetalicílico de 100 miligramas, temos muito cerebrosina, temos vários produtos, é isso. Só que nós... Tens boas informações. Sim, nesse momento eu tenho informação porque eu fiz a farmacologia, e não só também, através do tempo, outras pessoas mais que estão aqui conosco, a pessoa aprende assim, através do tempo. Vendedores do mercado dos Quanzas, no município do Kazenga, o doutor Zalemesso não aconselha os cidadãos a comparem medicamentos em locais impróprios.